Só nós amanhã Sentar é o mesmo Oh, sim, sim que te amo Oh, sim, sim que te amo Oh, sim, sim que te amo Malupá carilhos apoiá-lo O que você quer dizer? Você se deveria aplicar A louca para mim nos apoiar E sabe me chanda, sou eu Você se deveria Você se deveria Você se deveria aplicar A louca para mim nos apoiar E sabe me chanda, sou eu Você se deveria Você se deveria Você se deveria Oh, I am, oh, I am, oh